Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip, novo cartão de crédito, não é pré-pago, é crédito mesmo, sem anuidade. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí. As dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí. Gente, nasce mais uma conta digital aí, o cartão de crédito Zip, indicado para autônomos. Um cartão de crédito sem anuidade, Mastercard Internacional. Pois bem, é isso mesmo que você ouviu. É um cartão para autônomos, focado em autônomos, né? E você pode ter o cartão sem pagar nenhuma anuidade. Vamos conhecer a conta digital Zip. O cartão será mais ou menos assim. O cartão terá fatura semanal. Você vai comprar na semana, na outra semana você vai pagar a fatura. Para evitar que você tenha no final do mês uma fatura praticamente cheia. Então, geralmente, imagina você que é Uber, toda semana você usa o cartão de crédito, toda semana a Uber te paga. Cabify, 99, né? Então, toda semana você tem dinheiro. A Uber, essas empresas pagam por semana e você recebe por semana. Então, neste conceito do cartão Zip, é esta modalidade. Ou seja, toda semana fecha a fatura, toda semana você paga. E como o cartão é o Zip, a fatura também chega pelo Zap. E no WhatsApp, exatamente, pelo WhatsApp chega a fatura do seu cartão de crédito Zip Internacional Mastercard. O cartão é sem anuidade nenhuma, Internacional Mastercard e colorido. Você pode escolher as cores do seu cartão Zip Mastercard. Você terá o aplicativo Zip na palma da mão e você pagou a fatura na hora, volta o limite instantâneo para você. É isso mesmo. Pagou, voltou o limite instantâneo na conta do Zip. O cartão é multicolorido, ou seja, os cartões multicoloridos trazem para você uma cor mais sofisticada para que você escolha no momento o mais legal para você, que você acha aí. Então, você vai encontrar, por exemplo, o cartão verde Zip. Você vai encontrar o cartão azul Zip. O cartão amarelo Zip. O cartão branco. O cartão rosa. E o cartão todo vinho, né? Lindíssimo, por sinal. Esse eu achei muito bonito também. Resumindo, cartão de crédito para os negócios está na mão. Fatura semanal para autônomo. Crédito toda semana para seu negócio. Cartão grátis, zero anuidade. A fatura chega no seu WhatsApp. E os contatos, para falar com eles através do WhatsApp, é o WhatsApp do Zip. No caso, o número é 11-932-71-5702, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Tem aqui um contato que eu tive com eles, né? Então, eu fiz a seguinte pergunta, quero falar com o Zip. Olá, bem-vindo, Zip. Então, eles têm nosso contato aqui, a conversa que eu tive com eles, e assim as respostas que eles me deram. Não é um robô, é um humano que falou comigo ali sobre o Zip. Portanto, está aí para vocês o novo cartão digital Zip. Internacional Mastercard, sem anuidade. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje vai para as cidades aí de Recife. Um grande abraço para todos vocês. Caruaru, ligados aqui no canal. Jerico Aquara, Jalen Barbosa, seu esposo. Um grande abraço. Priscila, seu esposo. Monte, um grande abraço para todos vocês. O Berlande Amon, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto